Sejam bem-vindos ao último episódio da série Pela Turquia. E como prometido, o último episódio seria escolhido por vocês. E eu fiz uma votação lá no nosso perfil do Instagram, no Melhor da Turquia, e o destino mais votado, dentre os que ainda não tinham acontecido, foi Izmir. Izmir, para quem não sabe, é uma província e também uma cidade, e é uma das cidades mais populosas e maiores do país. A província de Izmir fica localizada na região do Mar Egeu, aqui na Turquia. Hoje eu vim para cá de avião partindo de Istambul, e o voo demorou cerca de 50 minutos. Você também pode vir de carro para cá, partindo de Istambul, e a viagem vai demorar mais ou menos 5 horas. Além de ser uma cidade linda e agradável para você se hospedar, Izmir também possui uma localização estratégica para quem quer fazer passeios na região. Partindo aqui de Izmir, você tem muitas opções de outros destinos para visitar, sejam praias ou cidades históricas. Muitos turcos que conhecem o Rio de Janeiro dizem que Izmir é o Rio de Janeiro da Turquia. Realmente, uma semelhança a gente vê aqui, o calçadão de Copacabana. A região aqui é famosa para comer peixes e frutos do mar. A gente pediu um balde com 25 mariscos, e aqui nesse restaurante a água é de graça. Izmir não é um destino considerado turístico, mas é claro que existem muitas atrações para o turista e para quem é de fora, seja da Turquia ou da cidade, para visitar. Existem várias atrações históricas aqui, mas o que eu acho mais legal desse destino é a questão da vida local. Como aqui não é um lugar tipicamente turístico, você consegue ver a cidade e entender como os turcos que vivem aqui moram, o que eles comem, os lugares que eles frequentam. Eu acho que essa questão com a interação local é muito legal, e eu acho que é isso que eu valorizo normalmente numa viagem, quando eu vou viajar, e que eu tento levar muito para os meus clientes, que é a interação com a cultura local. Então Izmir é uma cidade para você ficar um, dois dias, você tem muitas opções de bons restaurantes, tem muitas opções de cafés e bares. Aqui é uma cidade onde a vida noturna é agitada, é considerada uma cidade boêmia, então é comum que você vejam pessoas bebendo cerveja durante o dia aqui, em qualquer lugar que você vai, em qualquer dia da semana. Então é um lugar super animado, e eu acho que vale sim a visita. Então aproveitem um ou dois dias aqui na cidade para vocês conhecerem as coisas principais. Hora do café da manhã, a gente veio aqui numa padaria famosa. Aqui você pode sentar para comer, ou você pode levar para casa, que é o que a maioria dessas pessoas estão fazendo. Isso aqui se chama boiós, e é um pão típico aqui da região de Izmir. Não que esse pão não tenha em outras regiões da Turquia, mas aqui em Izmir ele é muito mais comum, você encontra em qualquer esquina. E ele é realmente muito bom. É um pão folhado, amanteigado, bem gorduroso, mas é super saboroso. Essas quatro bolinhas aqui se chamam Izmir Bomba Sun. É uma bomba de Izmir. E é algo super típico aqui nessa região. Eu pedi de quatro sabores diferentes para poder mostrar para vocês o que tem dentro. É uma massinha, que eu não sei como que eles fazem, mas é muito boa. E tem recheio. Então essa aqui, ela é de chocolate branco, de pistache, de cereja e de chocolate, que é a tradicional. Estou muito ansiosa para experimentar, porque eu só comi até hoje a de chocolate. Porque em Istambul não é comum que tenham os outros sabores. É uma coisa bem típica aqui de Izmir e aqui desse lugar, porque esse lugar é famoso para essas bombas. Por qual que a gente vai começar? Tem de chocolate branco, pistache, chocolate e cereja, que é tipo savor cherry. Qual que a gente vai começar? Aqui é tradicional. Chocolate? É. Abre aí a chocolate. Isso aqui não é. Agora a gente tem que comer, né? Agora vamos abrir o pistache. Deixa eu ver mais perto. Nossa, essa aqui pareceu muito boa. E sabe o que é melhor do tudo? A gente só gastou 10 liras por pessoa. Cada um comeu um boiós, que é o pão salgado. A gente dividiu quatro bombas, que era a sobremesa. E tomamos um chá. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E para quem não sabe, esse é o último episódio da série Pela Turquia. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma